No dia 6 de outubro, eleitores vão às urnas e escolheram seus representantes para o cargo de prefeito e vereadores. E há uma série de regras para este dia. A proibição do uso de celulares é uma delas. A chefe do cartório eleitoral, Michele Veiga, fala até que momento você pode usar o seu dispositivo. A pessoa que vai levar o celular para a sessão eleitoral, até por questões de apresentação de documento, ela pode ingressar a sessão eleitoral portando o celular, ela apresenta o documento que ela quer apresentar para o mesário, seja o próprio e-título, seja um documento digital, como uma habilitação, uma identidade digital. Apresenta para o mesário, vai habilitar a pessoa para votar, porém a proibição do uso do celular é dentro da cabina de votação. Então a pessoa deixa esse aparelho de lado, ou com os mesários, ou num espaço próprio para deixar, que fique até à vista da pessoa, entra na cabina de votação, vota e pega o seu celular onde ela deixou. Se a pessoa insistir em levar o celular para a cabine, a orientação é que não seja autorizada a entrar na cabina, porque existe essa proibição. Agora vamos supor que a pessoa entre com ele escondido, né? Ninguém veja, diga que não tem e está lá guardado em algum lugar que não deu para perceber. A gente orienta então para que o mesário anote isso em ata, anote o nome da pessoa em ata e a gente depois vai encaminhar essa informação para o Ministério Público Eleitoral. Eleições Municipais 2024 é aqui na TV Câmara Cubatão. Legenda Adriana Zanotto